Música Os intercambiários do Benin, que fazem parte do projeto Botafogo Academy, tiveram uma experiência diferente na última semana. Eles estiveram na cidade vizinha de Brodowski para visitarem o Museu e Casa de Portinari, considerado um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos. Música Os meninos africanos, que desde o início de abril estão treinando no CT Manuel Leão, fizeram um tour completo pela Casa de Portinari, orientados pela guia do museu, que detalhou a vida do artista. Música Os meninos do Benin também puderam ter uma noção de como vivia um brasileiro no início do século passado, já que o museu ostenta os móveis, decoração e até utensílios usados por Portinari e seus familiares. Música Uma professora do projeto Botafogo Academy acompanhou os beninenses em Brodowski e acredita que o passeio pode ajudar os meninos até nas questões escolares. Agora voltam as aulas, mais um motivo para a aula de artes, de histórias, e creio eu que para eles vai ser uma grande lembrança aqui do Brasil também. A administradora do Museu Casa de Portinari comentou a importância da visita para a divulgação e perpetuação da vida e obra de Candinho. Para a gente é muito importante, uma das missões do museu é justamente, além de preservar e divulgar a vida e obra de Cândido Portinari. E Portinari é um pintor conhecido internacionalmente, então eu acho que para eles é uma oportunidade muito grande visitar a casa onde viveu esse pintor, conhecer as pinturas que Portinari fazia diretamente na parede, que é uma técnica muito pouco difundida aqui no Brasil. E para a gente a nossa missão, justamente, além de preservar a obra, é divulgar. Então, esses visitantes que vêm de toda a região e principalmente de outros estados e no caso deles de um outro país, para a gente é um motivo muito grande de alegria, mostra que o museu tem cumprido o seu papel e nós agradecemos muito a visita e se tiverem uma outra oportunidade de visitarem novamente o museu, serão sempre muito bem recebidos. E no mesmo dia em que os beninenses estiveram em Brodowski, os intercambiários da China, da equipe masculina e também feminina, e os meninos do Cazaquistão também se divertiram no Parque Hopi Hari.